Ficamos agora com o tema acabadinho de chegar, daqueles que não há por cá. Ficamos agora com o tema acabadinho de chegar, daqueles que não há por cá. O senhor doutor está à vossa espera. Menina Trisinha, faça favor de descer. Ficamos agora. Ficamos agora. Ficamos agora. Ficamos agora. Chama o pai? Sim. Quem são estes senhores? Quem são estes senhores?